As secretarias de saúde e meio ambiente da cidade estão colhendo amostras de sangue dos cavalos que ficam perto da represa municipal. Bom, essa é uma forma de saber se a bactéria causadora da febre maculosa está circulando no município. É dono de um dos animais que estão participando da amostragem e sabe da importância deste trabalho. É sinal que está supervisionando tudo o que está acontecendo de mal por aí. Bom saber que não tem nenhuma doença circulando por aqui. O cavalo é considerado o sentinela, ou seja, ele indica a presença da febre maculosa no local. Por isso, as secretarias de saúde e meio ambiente de Rio Preto estão colhendo amostras de sangue de 15 animais na cidade. Primeiro saber se esses equinos estão contaminados com a febre maculosa ou não. Esse é o primeiro passo para a gente verificar as ações necessárias a serem feitas. O processo é rápido. O veterinário colhe a amostra que depois vai ser encaminhada para a Superintendência de Controle de Endemias, a SUSEM, de Mojiguassu. O resultado sai em até 60 dias. Nas pessoas, a febre maculosa causa febre alta, dor no estômago, insuficiência renal e respiratória e, nos casos mais graves, pode até levar à morte. Os animais que estão participando desta amostragem ficam próximos à região da represa municipal, local que oferece as condições ideais para a bactéria da febre maculosa, que é transmitida pelo carrapato. Isso porque ali tem o hospedeiro, no caso a capivara, o ambiente de pastagem e a proximidade com a população. Saber o quanto antes, se o risco existe, é fundamental. O animal é de trabalho para a gente e a gente tem que cuidar bem. E eu fico bem mais tranquilo e eu achei ótimo esse trabalho deles. O animal é de trabalho para a gente e a gente tem que cuidar bem.